E agora José E agora você Você que é sem nome Que zomba dos outros Você que faz versos Que ama, protesta E agora José Está sem mulher Está sem carinho Está sem discurso Já não pode beber Já não pode fumar Cuspir já não pode A noite esfriou O dia não veio O bonde não veio O rio não veio Não veio a utopia E tudo acabou E tudo fugiu E tudo morfou E agora José Sua doce palavra Seu instante de febre Sua gula é jejum Sua biblioteca Sua lava de ouro Seu terno de vidro Sua incoerência Seu ódio E agora Com a chave na mão Quer abrir a porta Não existe porta Quer morrer no mar Mas o mar secou Quer ir para Minas Minas não há mais José E agora? E agora? Se você gritasse Se você gemesse Se você tocasse A falsa vienesse Se você dormisse Se você cansasse Se você morresse Mas você não morre Você é duro, José Sozinho no escuro Com o bicho do mar Sem teogonia Sem parede nua Pra se encostar Sem cavalo preto Que puja galope Você marcha, José José, José Para onde? Marcha, José José, para onde? Você marcha, José Para onde? Marcha, José Para onde? José Para onde? Para onde? E agora, José José, para onde? José, José Para onde? E agora José, para onde?